Buenos dias, vloguito! Segunda-feira hoje, mais uma semana começando. Estou aqui no QG porque tenho muitas coisas para fazer, porque eu viajo amanhã à noite. Então tem que adiantar, deixar o vídeo pronto, tudo certinho. Então eu tenho uma lista de coisas para fazer. Sabe aquele dia que você tem, tipo, 355 mil coisas para fazer? Então, anota, faz uma lista e vamos fazer juntos, vamos! Anota aí, faz sua listinha e faz, simplesmente faz. Mas adiantei umas coisas, digitei o vlog de ontem, tal, tal, tal. Agora eu vou arrumar o meu cabelito e me maquiar para gravar vídeo. Gente, nossa brasileira Flavinha vai fazer a... Ela é tão pitiquinha, né? Ah! O que aconteceu? Para a TV, por favor! Não, não vai parar. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus! Ela está concorrendo? Pode já, né? Se ela tirar... Quinze? Quinze, ela está concorrendo. Ai! Não, 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 não! Gente, não deu para filmar muito para vocês hoje. Mas faltam uma, duas, três, quatro, apenas cinco coisas da minha lista. Arrumar as malas é uma delas. E... Ah, isso aqui eu posso riscar. Enfim... Uh, uh! Quem gosta de lista, gente, comenta aqui embaixo. Eu faço lista de lista e listas para fazer listas. E é isso! Já são... Que horas são? Seis? Seis e quinze. Seis e quinze. Ainda estamos por aqui. Hoje tem outra reunião de condomínio, mas não sei se vai dar tempo de... Enfim, não é muito importante. E... É isso. Oi, vlog! Então, gente, desculpa que o meu dia foi corrido. Eu não consegui filmar quase nada para vocês. Agora eu estou em casa. Estou jantando e assistindo um vídeo da Zoela. Também estou preparando alguns posts, três posts de resenha. Um para essa semana e dois para a semana que vem, para deixar tudo pronto para a viagem. E... Preciso arrumar minha mala. Enfim, tenho umas coisinhas para fazer. Então, eu vou jantar aqui de boa e depois trabalhar mais um pouquinho. Gente, tentando arrumar a mala com essas duas aqui, ó. As duas entrando. E brigando e brincando. E uma com ciúme da outra. Estou arrumando minha mala. Vou arrumar minha força de maquiagem. E eu sempre levo coisa demais, gente. Então, vou tentar levar o menos possível. E como que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o processo mesmo. Então, ó. Primer. Vou levar um primer? Não sei. Vou levar um hidratante? Ah, já sei. Vou levar um primer pitiquinho, ó. Pitiquinho. Vou levar um hidratante? Não. Vou levar uma base? Vou levar essa base aqui, ó. Estúdio Skin da Smashbox. Vou levar um corretivo? Vou levar um corretivo. Esse aqui é a cor número 2. Deixa eu ver se eu tenho outro. Ah, tem. O meu corretivo com até blogs. Base corretivo. Pincel de base. Pó. Nossa, eu estou sem pó, gente. Vou comprar lá. Mas. Tá, vou levar esse restinho de pó aqui da Maybelline. Depois eu vou comprar outro. Pincel de pó. Temos pincel de pó, produção. Temos pincel de pó. Não é de pó, mas esse é de pó. Bronzer e blush. Eu estou muito viciadinha nessa paletinha de contorno. Essa paletinha de contorno da Make Up For Ever. Vou levar com um pincel duo fiber pequeninito. Pequenino. Que onde estás tu? Um pincelcito. Pincelcito. Acá. E também vou levar um blush, um bronzer e um iluminador em pó. Pele está tudo ok. Agora vamos para os olhos. Eu vou comprar... Hmm... Cílios postiços lá. Vou levar esse lápis Perfect Up da Vult. Para passar na linha da água. Vou levar... Algumas máscaras de cílios. Eu vou levar essa da Guerlain. Porque está fácil aqui. E... Essa aqui da... Se bem que essa já acabou. Essa aqui é a da Vult. Que ela é muito boa. Que é a Bombastic Volume. Máscara de cílios. Sobrancelha. Vou levar... Ai não, espera. Vou levar esse kitzinho da quem disse Berenice. O clarete. Que tipo assim... Deixa a sobrancelha incrível. Daí vou levar... Algum delineador. Vou levar a minha sombra cremosa com a Tébillogs. Vou levar essa paletinha aqui da MAC. Que eu estou viciada. Só estou usando ela praticamente. Que se chama... Copper Lux. Ficou pequena demais essa necessaire. Vou mudar tudo... Para essa outra. E é basicamente isso. Agora eu vou levar algumas opções de batom. E vou fazer minha necessaire. Que é a parte que eu mais gosto de fazer. Minha necessaire de produtos de higiene. Agora a minha necessaire. Vamos lá. Tem umas coisas aqui dentro já. Porque é de outra viagem. Deixa eu tirar e colocar de novo. Gilete importantinho. Elástico de cabelo. Lixa de unha, algodão. Freakle. Importantíssimo. Meu perfume com a Zeketique. Ele é maravilhoso. Dá para usar de dia, de noite. Ele é incrível. Vou levar também. Esse para a área abaixo dos olhos. Da Clinique. Ai, cadê a lixa? Que acabei de esfolar minha unha, gente. Lixa é necessaire. Vamos lá. Vou levar minhas toalhinhas de maquilantes. Com a Zeketique. Vou levar duas. Duas delas. Vou levar um hidratante de rosto. Vou levar esse aqui. Da Clinique. Que está quase acabando. Eu amo ele, gente. É o Moisture Surge. Talvez eu compre outro. Eu gosto muito dele. Vou levar um shampoo seco, né? Porque é necessário. Esse aqui. É da Provenza. Desodorantes. Porque é necessário também. Da Francis. Que massa. Ah, escova de cabelo que está aqui. Escova de dente. Pasta de dente. Já foi. Shampoo e condicionador. Um olhinho para o cabelo. Baby Lee. Será que minha mãe levou? Meu não está aqui. É... Gente, eu tenho um desabafo para fazer. Eu acho que um relacionamento... É na base da confiança, né? E aí o que você faz quando a pessoa assistir... Um episódio, ou dois, ou três... Da série que vocês assistem juntos, sem a sua presença? O que você faz? Agora eu estou assistindo. Eu não estou entendendo absolutamente nada. Eu estou muito brava. É sério, uma cara, amor. A gente volta, amor. A gente volta, dois. Assista com você. Estava tudo o evento ontem. Você dormiu? Ai, eu vou ficar com tanta saudade da minha... Nossa! Da minha maluquinha. Sobe na cama para as pessoas verem. Zara, sobe. Ai, eu vou ficar com tanta saudade do meu neninho. Cadê a Mora? Senta. Dá pata. Dá pata. Dá pata. Dá pata. Ai, meu amor. Muito bem. Olha quem apareceu. Oi. Não terminei minha mala ainda. Está quase, gente. Amanhã é só, tipo, organizar e fechar. E estou indo dormir. Gente, desculpa que o vlog de hoje não foi muito assim. Mas é porque estava numa correria para deixar tudo pronto. E amanhã eu viajo à noite. Eu não sei como vai ser a postagem dos próximos vídeos. Porque eu não sei como vai ser a internet lá. Espero que dê tudo certo. Espero que não estrague o meu VEDA. Mas vamos, né, torcer. Se inscrevam aqui no canal. E até mais. Sim. Tchau. Obrigado.